Fala de novo! Fala de novo, quero ver na frente da câmera! Fala agora, agora fala! Vamos, vamos, vamos! Ah mano, a menina é mal da hora, tio! Ah, fala! Mas a pergunta que não quer calar, quem que é da hora, a Lavina ou a Nanda? A Nanda, né mano, acho que... 4 dias ele quer uma, aí amanhã ele vai falar que a Lavina é melhor, aí amanhã... Cala a boca! Nunca, nunca! Daqui a pouco ele volta mais doce! Viado, eu quero o seu mel! Deixa o cara falar, mano, vai! Mano, acho que eu vou aposentar, rapaziada, essa vida não tá com nada não! Você não tá falando que você quer namorar todas no pente! É verdade, mano! Ah, velho, sei lá, que eu sou mais tranquilo! Ah, Gabi, tá certo, mano, eu sou igual a você! Vai deixar de sair, rapelar as mulher que nem ela fazia, toda vez lá na minha casa, e os resenha na casa do Natan também, Viado, vai moer tudo! Você acha que ela vai deixar sair com nós? Pera aí, deixa ele falar! Não, rapaziada, tipo assim, mano, eu não vou namorar elas, tipo, ficar só com ela, só com ela, óbvio que eu vou sair com vocês, mano! Pelo amor de Deus, né, velho? Mas vou dar uma quietada, né mano? É, eu concordo! E eu queria pedir ela em namoro! Fala, galera! Beleza, João Caetano aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Como é que a gente tava dando um rolê aqui pelo bairro de carro com os moleque, aí o Gabriel começou com uma história assim, ah, tô apaixonado, mano, acho que tô... E, gaybinho, hein? Cresceu, mano! Vocês assistiram o meu canal antes de se mudar aqui pra Londrina? Lógico! Fala então o nome de uma namorada de Curitiba! Thaís, Thaís! Caraca, mano! Essas dias ela mandou uma mensagem pra mim na DM do Insta. Falou que iria vir visitar a gente. É da hora, mano! Ih, não tá bom! Você não vai conseguir manter essa vida, viado! Você não vai conseguir manter essa vida, viado! Você não vai conseguir manter essa vida, mas a vida não sai de você! Consigo sim, rapaziada, tá suave! Então assim, o Gabriel falou que tá apaixonado e veio pedir ajuda do que? Do irmão mais velho pra fazer o que? Pedir a Nanda em namoro, Gabriel. Eu vou até parar o carro aqui porque eu quero que você me diga se você tem certeza que é isso que você quer mesmo, mano. Sim, eu tô falando sério, velho. É um caminho sem volta. Eu tô falando sério, mano. Você vai ter que sacar um contrato. Do quê? Do quê? Que vai poder sair com nós enquanto namora. Não, vai sair, mano. Tá suave, velho. Ela também é de boa, mano. Ela sai com as amigas dela e sai com vocês, mano. É isso então. Cara, eu tô falando, tio. Olha, rapaziada... A gente tá até... Mano, já faz uns... Já faz uns... Ah, que nojo, velho. É parceria. Que nojo. Pode ser estranho. Enfim, você já sabe o que vai rolar hoje no vídeo, né? O Gabriel pediu me ajuda. É. Então se você quer me ajuda, pai, relaxa que a gente vai fazer o melhor pedido possível. Só que mulheres gostam de presentes. Então antes do pedido a gente tem que comprar um presente. Comprar flores, velho. Flores podres. Vamos fazer um jantar. E daí ela... Tem muita coisa pra gente fazer aqui. É verdade. Bora? Bora. Partiu. Prontinho. Primeiro a parada é a floricultura, né, pai? Óbvio. Pode ser da hora. Tem que ter um buquê de rosa, né? Vamos caprichar. Gabriel, pode deixar que como você tá querendo abandonar essa vida que não vale a pena, que é essa vida de solteiro, eu pago aqui pra você. Fechou? Então vai escolher. Pode ir à vontade. Pode. Se quiser dar uma árvore de tomate pra ela... Ela vai gostar nega, ela vai acertar. Leva isso aqui. Tá maluco? Tá maluco? Eu tava pensando... Mas será que uma de rosa fica da hora? Claro, pô. É porque todo mundo já pega de rosa, tá ligado? É, então... Mas pode ser uma branca. Você podia ser... Imagina. Imagina. Ó, assim da hora. Imagina. Girassol, será? Girassol. Girassol, não. Pega uma rosa. Não, mas girassol é bonito. É, girassol é bonito. Não, rosa todo mundo faz, né, mano? Exatamente. Tem que ser diferenciado. Três girassols. Aqui é girassol. Aqui é girassol, Gabe. Só que assim, mano, é um troço meio feio, né? Tipo... Vem na... Não, mas acho que tem buquê, mano. Mas sabe quem tem como fazer? É, mano. Pode ser um buquêzinho assim, ó. Não é caro, ó. Trinta reais. Ou uma rosa. Eu acho romântico uma rosinha assim, tá ligado? Uma rosa eterna. Só uma? Só uma. Pega lá então, ó. Uma rosa branca, ó. É, também é rosa, né? É. É branca. É branca. Cria. Isso aí é branco? Você pode até segurar na boca, tá ligado? Igual os caras que dançam assim. Não. Igual o encantado do Shrek. Aí você começa a dançar pra ela assim, imagina? Não. Pode ser? Pode ser. Vamos lá levar então. Mais alguma coisa? Tem uns coelhinhos aqui se quiser dar pra ela. Você tem algum pedido carinhoso pra ela ou não? Não. Não? A vida. É um zebrinha. É um boi. Não? Não. Fechou. Sabe o que vai ser da hora? É um sapo. Caraca, gente. Imagina. Imagina dar um sapo desse aqui, mano. Um sapinho. Bem-vindo. A minha vida. Bem-vindo a minha vida. Fechou. Vamos embora? Para. Tá, o próximo passo então agora... Chocolate. Chocolate, né? O que você acha que ela gosta? Você sabe? Chocolate. Qual? Tem vários. Chocolate, mano. Terreiro Rocher? Não. Não. Fechou. Eu lembro disso de uma vez que eu fiz isso também, mas agora eu tô... Ah, que, que, pô, né? Já tá conversando sobre isso aqui. Queria abrir o jogo, tá ligado? Ah. Foi chifrado. Não tá namorando. Foi trocado. Ele não é um chifre, eu acho. Você foi traído? Ana Júlia te trocou? Ana Júlia me trocou pelo Adur. A irmã do Renan Fiorini te trocou? Pelo Adur. Pelo Adur. Pelo Adur. Pensei que ele era meu parceiro, viado. Mas nem agora. Nossa, eu cobrava ele, mano. É, mano. Cobrei mesmo, né? Eu não vou cobrar porque eu sou muito mais que eles, tá ligado? Então eu tenho mais potencial para achar alguém melhor. Por que eu sou tão feio também, né, viado? Olha pra mim. Tá ligado, mano. Cê é lindo. Cê é lindo. Ô, Vitinho. Então, e agora? Agora a gente tá ajudando o Guilherme? Vocês podem me ajudar depois. Ah, pode ser. Eu vejo se a Ana Júlia tem alguma amiga pra você. É, pode ser. E a balalaica? Hã? E a balalaica? Ó, ó. Ela meio doidinha, né? Tem duas sobrando. É, pô. Tem duas sobrando. E a Lavínia, não? Ah, dá pra nós entrar alguma coisinha ali, né? E o Puinhas também, né, Puinhas? Na verdade é assim, né, Gabe? Ex de amigo é homem. Ah, é verdade. Ex de amigo é homem. Ah, mano. Eu nem considero o ex, velho. Amorou com ela? Não. Ah, então tá certo. Vitinho vai. Então marcha, pai. Sente sentimento? Não. Nem um pouco. É, tá certo, cara. É isso aí. Tem que compartilhar o povo também. Ótimo. Só que daí você tinha que arrumar uma amiga amiga da Nanda pra nascer de casal daí, né? É verdade, a Nanda e essa briga, né? É, como é que ficam nessa história aí? É, você é a balalaica. Não. Você é a balalaica. Não. É. Nossa! Muito chave. A gente podia fazer um... Hoje nós podia armar um jantar pra todos nós, né, viado? Vamos armar, vamos armar. Todos os vasais da mesa ia ser legal. Imagina. Aí você chega a cabia assim, pá. E eu vou meter com a sua irmã. Eu tenho uma ideia melhor. Depois eu conto pra vocês. Aí, pai. Qual? Rafaelo ou Ferreiro? Feio. Esse aqui, ó. Mais romântico, né? Ô, gordinho. É pra ele, velho. Não é pra você, é o chocolate. Esse aqui? Ferreirinho? Tem tudo. Tem Rafael e Ferreiro. Fechou. Dá ali. Eu ia falar o seguinte. Pra ele pegar esse aqui de morango. Que menina gosta muito de morango. Ele é mais bonito. Sai, sai, sai. Sai, sai. Que chocolate é esse? Milka? Mano, o Milka é muito bom. Você nunca provou? É, importado. Esse aqui é? Será ou esse aqui? Ah, não. Esse aqui vem mais, né? Esse aqui é mais bonitinho. É, esse aqui é mais bonitinho. Vem mais. 40 reais, então, Ferreira Rocher? Esse aqui, né? Jesus amado. É, eu acho que... Quer gordinho chocolate? Pode pegar, velho. Não, não. Eu pago pra você, pô. Ah, você acha que agora eu tô sem dinheiro. Ó, chama. Fechou, então. Próximo passo concluído. Agora a gente tem que pensar em mais alguma coisa. Um vinho, será? Não. Pode ser. Tá zoando. Fechou, vambora, rapaziada. Partiu. Mas o garoto vai casar. Não vai casar, não. Vai só pedir dinamora, pelo amor de Deus. Mas ele vai parar dinamora. Pronto, Game. Que demora. Meu Deus do céu. Não vai. Olha. Acho que tem que usar roupa social, mano. É aqui que é a despedida. Mas... Cadê o sapato e a calça que eu te dei? Tem que ser criança, irmão. Pelo amor de Deus. Você acha que tá bovado? Lá lá, velho. Tá de lá lá aqui, ó. Tá de lá lá. Agora que é a despedida dos amigos pro Caetano. Tem que ter vida de zoteiro, velho. Mano, eu só vou namorar pra fazer ela com amor. E não é nem certeza que eu vou namorar, eu acho, né? Ah, ela vai negar esse rostinho. Ah, é verdade. Ela não tem como ajeitar alguém que cria, né, rapaziada? Vambora, vai. Você já sabe o que você vai falar? Já. Tá preparado? Aham. O que você tá nervoso? Oi, você quer nadar comigo? Não. Você tem que fazer assim, ó. Dá isso aqui. Tem que ajoelhar, fiado. É, ajoelha. Aprende comigo, pai. Gente. Você. Mas não tira o sapato. É. Cala a boca. Uma rosa para outra rosa, velho. E eu tenho que te falar que você fez uma grande mudança na minha vida. E eu quero dar mais um passo nessa relação. Quer namorar comigo? Oh! Faz desviagem, velho. Calma aí. Já pediu quantas manhã de namoro, Vitinho? Mais 25. Tá doando. Fechou? Vambora? Tá, ela tá ali no quarto. É agora. Respira. Vambora. Hã? Não, a Avenida tá lá embaixo, não tá? Não sei. Acho que tá aqui em cima. Não, ela tava lá embaixo quando eu cheguei. Tá lá embaixo? É. Relaxa, rapaz. Tá suave. Ai, meu Deus do céu. Já tô até... Meu Deus! Meu Deus! Pátia! 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 Gente. Calma aí, velho. O que você tá brigando com ela, tio? Sabe que eu gosto mais dela, velho. Agora, né? Que ridícula é essa? Cara, depois que você bater a cabeça, você ficou louco. Tipo, você é louco, cara. Como você pode preferir ela? Tipo, é ridícula. Oi! Mano! Cala aqui! Vai atirar! Cala com a boca, mano. Tá atirando? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, como você fala pra fazer? Calma, mano. Mas eu gosto dela, velho. Você tá ficando louco, né, meu filho? mêmefine Bliss. Você vai defender da minha gosta bem pro amor de Deus, baixa a bola aqui. Tem que dar a melhor em nada! Ei! Xiu, aí! Galera, olha. Presta atenção. Gente, vocês tem que entender o seguinte. A gente vai ser amigo ou não vai? Vocês não precisam ficar. Então, você tá ligado? Isso vai ser droga. Olha o que eu não tem. Nossa, Amanda. É ridícula, cara. Faz alguma coisa, João. Será o meu amigo? Mas é o meu irmão. A escolha dele é que vai ser. O meu cunhado aqui, falou. Calma! Me solta! Você fica me soltando, cara! Para! Me solta! É, ele! Tá, velho! É, velho, eu tenho as minhas decisões. Eu gosto dela, eu não gosto. A gente vai fazer o que ele fizer feliz. Vocês não conseguem passar. Cinco minutos! Espera aí, gente! Deixa ele falar, deixa ele falar! Tenho uma coisa pra te falar. O quê? Uma flor pra você, né? Que linda! Eu gosto muito. Mentira! Mentira! Meu Deus! Sai! Tira ela do quarto! Mentira! Dá licença, gente! Dá licença, por favor! Dá licença! Será que a gente pode continuar isso aqui? É! É! Não, não! Vai falar o quê? Me solta! Me solta! Vocês não conseguem ficar 10 minutos sem entrar! Vocês não conseguem ficar 10 minutos sem entrar! Me solta! Continue! Então fica quieta! Deixa ela ver! Não, não! Deixa ela ver o cacete! Sai! Vai! Vai pra ela sair! Vai me arrancar daqui do quarto? Gabriel, o que eu posso fazer? Você convidou! Abaixa sua bola! Abaixa sua bola! Pelo amor de Deus! Adolescentes! Por favor! Parem de brigar! Sai do meu quarto, velho! Você tá trabalhando tudo! Você não vai ficar 10 minutos quieta! Essa é a melhor coisa que você bora na sua vida! É! Você vai pedir ela em namoro com uma flor de mentira? Cala sua boca! Ninguém tá falando! Cala sua boca pra falar da minha amiga! Você cala, por favor! Por favor! Dá licença! Eu não saio! Eu não saio! Gabriel, vai logo! Vai ao que interessa! Você quer namorar comigo? Com uma flor de mentira! Cala sua boca! Então... Você pediu pro meu pai? Pronto! Pronto! O que? Você não pediu? Você não pediu pro pai dela antes? Você sabe que eu vou aceitar, né? Mas... Você tem que falar com meu pai primeiro! Não, esqueceu dessa parte, João! Eu falo! Você fala? Ué! Tem certeza? Tem que falar com o sogrão, né, mano? Já chamou até de sombra o batão no peito! É desse momento que eu gosto! Será que eu posso gravar? Pode! Yes! Taramorano! Taramorano! Ainda não! Taramorano! Se não deixar, vai ter que namorar escordido! Quero nem saber! É isso aí! Espedida de solteira agora, rapaziada! Tchau! Vamos beber! Tira essa ridiculada aqui! Galera, parem de brigar, tá? Por favor! Parem de brigar! É melhor você sair, né?